A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Palavras duras As palavras de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o 3 são duras, mas têm uma unção fortíssima para nos colocar na realidade Se somos somente ouvintes da palavra conforme Tiago, capítulo 1, versículos 19 até o 22 estamos nos enganando e, consequentemente, estamos na carne e em trevas O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo tinha o intento de tirar o povo da carne e levá-lo ao Espírito É por isso que o falar é duro Jesus já nos ensinou que a nossa luta não é contra os irmãos mas contra a carne que está em nós podemos ficar irados revoltados tristes com o falar de Deus mas não podemos ficar indiferentes e desprezar a verdade pois se não respeitarmos o falar divino não temos o porquê sermos cristãos mesmo que as palavras de Jesus nos pareçam duras devemos aceitá-las e praticá-las pois elas visam nos exortar para nos edificar espiritualmente e nos consolar junto a Cristo em seu reino Que a benção de Deus esteja com você todos os dias Deus fala com você Deus fala com você Deus fala com você